VEMELHO Infelizmente, depois do pênalti, infeliz que ele marcou Eu fiquei revoltado com a posição dele de dar o pênalti A bola veio na minha direção, eu chutei a bola em forma de reclamação do pênalti De maneira nenhuma querendo chutar a bola nele Infelizmente, a bola foi na direção dele e ele entendeu que eu chutei a bola nele Até aí tudo bem, se ele entendeu que eu chutei a bola nele, ele me expulsou O pior é ele colocar aquelas palavras que eu disse pra ele Poderia ser de qualquer outra pessoa, mas eu não falaria aquilo que ele colocou Pode ser que sim, alguém tenha falado isso, porque todo mundo ficou muito nervoso com a marcação dele E ele pode ter escutado algo parecido, mas com certeza não fui eu Ele se enganou e foi infeliz de ter colocado aquilo na súmula E preocupa sim, eu quero participar do último jogo do América contra o São Paulo e o Correia Esse eu tenho que cumprir de qualquer maneira contra a Ponte Preta Mas eu quero estar presente porque a iminência de acesso é real A sensação é muito boa, a valorização do atleta, que tem um acesso pra Série A E o que a gente pode falar é que a gente tem que ter esperança até o final Que na Configueirense foi exatamente igual nós estamos vivendo aqui agora Faltando quatro rodadas, pra muitas pessoas a gente não tinha expectativa nenhuma e acabou subindo E a gente está vivendo um momento parecido, então o recado é que a gente acredite até o final que pode acontecer Faltando quatro rodadas, pra muitas pessoas a gente não tinha expectativa de ser E a gente não tinha expectativa de ser E a gente não tinha expectativa de ser